Você tem preparo físico, olha, tá falando com o preparador, o professor de educação física. Você se preparou, o que você fez? 14 escolas de São Paulo, Rio de São Paulo. Não, eu aceitei na amizade, né, Fausto? Na nossa amizade, pra fortalecer a nossa amizade. Você teve um monte de loucura que ela fez, essa doida, ela participou de dança, de gelo, dança não sei do que. Um prazer estar aqui no seu programa, na sua casa nova. Tudo que você me chama eu faço, né, Fausto? Você me chama pra qualquer desafio, eu vou topando. Agora, o mais desafiador hoje, pra mim, é comer essas pizzas aqui. O carnaval é hoje, daqui a pouco, né, fevereiro. Eu tô no rodízio de pizza, gente. Agora, nesse dia aí, como é que ficou o pé? Ficou que nem a picanha? Olha, eu sou de uma família que gosta de esporte, eu treino sempre. Então, quando vocês me chamaram pra esse desafio, eu topei no susto, mas até que, olha, eu vou te falar, me surpreendi com a minha energia e com o meu fôlego ali. Essa coisa de você se dedicar e você cuidar de você sempre. Mas você já praticou, por exemplo, a Anny corre 18 quilômetros. Uau! É um absurdo o que ela faz. Então, ela é a próxima a fazer o desafio. É. Eu fiz as contas, Faustão. Ela sambou 7,5 quilômetros nos dois dias, nos 14 desfiles que você fez. Então, foram 7 mil calorias nos dois dias e 7 quilômetros e meio em cima de um saltão, sambando e cantando, né? Nem nós dois, no tempo que a gente fazia churrascaria no Barra Grill, nós fizemos 7 mil calorias. Eu, você, o Cristiano e o Luciano, teu irmão, teu filho. E você ensinou... E você ensinou...